A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, dando continuidade ao nosso estudo, ainda estudando a morte de Estevão, aprendendo muito com tantos ensinamentos de todos os lados aqui. Estamos estudando o livro Paulo e Estevão, e o meu livro, a página é 143, no capítulo da morte de Estevão, e que nesse momento, Abigail reconhece o Estevão, aquele homem que está sendo apedrejado, aquele homem que está sendo humilhado diante de tantos judeus. Quantos ensinamentos tem para a gente nessas cenas, onde os judeus, naquela época, sofrendo perseguições, sofrendo humilhações, mas também reproduzindo perseguições e humilhações dentro do próprio grupo. E aí a gente aprende que sempre quando a gente levanta algumas bandeiras, bandeira da liberdade, bandeira da injustiça, quando a gente defende ideias, nós temos que fazer uma avaliação se essas ideias que nós estamos defendendo, se nós não aplicamos elas também em alguns momentos da nossa vida. É aquele famoso ditado, quem bate esquece e quem apanha guarda. E muitas das vezes nós batemos, nos esquecemos, e quando nós apanhamos, aí é isso sim, nós vamos à luta, querendo reivindicações. E nós precisamos aprender esses ensinamentos, porque nós precisamos mudar o rumo da nossa vida. Nós precisamos ter uma compreensão da vida a partir de nós mesmos, porque esta é a proposta de Jesus quando ele ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, partindo sempre de nós, nós precisamos, em caráter de urgência, conhecer a nós mesmos. Tudo que nós reclamamos, que nós sofremos, nós aplicamos isso para outras pessoas. Nós queremos a liberdade, mas nós damos liberdade às outras pessoas. Então, esse mecanismo de autoconhecimento, se nós não pararmos para prestar atenção, nós vamos perder uma grande oportunidade de se conhecer para evoluir. Então, nesse momento, o Emmanuel continua, nesse momento que a Abigail reconhece o Estevão e pede para o Saulo dar uma parada naquelas humilhações, até para ela fazer o reconhecimento dele. Então, o Saulo, ele dá um comando para um funcionário, ele manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Ou seja, ele suspende temporariamente o que está acontecendo, até Abigail ir conversar com o moribundo para identificar se realmente era o irmão. E aí, o funcionário responde, senhor, o condenado ainda não está morto. E o Saulo fala, não importa, vai a si mesmo, pois arrancaliei a confissão do arrependimento na hora extrema. A determinação foi cumprida, sem mais demora, enquanto o Saulo mandou servir, de modo geral, aos amigos e admiradores, várias ânforas de vinho delicioso, por comemorarem o seu primeiro triunfo. Então, na verdade, essa era a primeira morte de público que o Saulo estava fazendo, e isso para a carreira política, para a carreira que ele estava querendo desenvolver dentro da religião judaica, e isso para ele realmente era um triunfo. E aí a gente tem que analisar e aprender com isso. Aonde quer que estejamos, se o triunfo, se o ponto alto, se a coisa mais importante, se o que vai te deixar importante é uma ação onde alguém sofre, nós temos que parar para reavaliar, dar um ressignificado a realmente o que nós julgamos importante. Se nós estamos numa religião, num grupo, num viés de pensamentos, onde, para que eu tenha uma projeção, para que eu esteja certo, para que eu me satisfaça, alguém está sofrendo, então nós estamos na contramão do progresso da humanidade. Porque nós só vamos crescer, nós só vamos evoluir, nós só vamos atingir o reino dos céus, quando os nossos movimentos, os nossos atos, as nossas palavras, as nossas emoções, forem boas para todo mundo. Que as pessoas fiquem em paz com elas. Então, isso é uma orientação de Jesus. E o Emmanuel continua. Depois, sem o carregado apreensivo, ergueu-se quase sorrateiramente até a sala reservada ao sacerdote de Jerusalém, em companhia da noiva. E justamente nesse momento, para Abigail fazer esse reconhecimento que até então o Saulo não está acreditando no que está acontecendo. Atravessando os grupos que o saudavam, com frenéticas aclamações, o moço Tarcense parecia aliado de si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço, delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudeceram-o. E, se Estevão fosse, de fato, aquele Gesiel que a guardavam com tamanha ansiedade, absorvido em angustiosas reflexões, penetraram na sala solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares, fechou cuidadosamente a porta. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado, com infinita ternura e, como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou, Abigail. Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, lípido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense recuou tomado de espanto. O que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem-amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação? Que lhe havia de amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não o expirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquela irremediável, cruel desfecho? Vamos dar uma parada aqui, porque este é um ensinamento de grande significado para todos nós. Veja que ele está percebendo a situação que ele se encontra. E agora ele está apelando para Deus. Onde é que estava Deus que não inspirou ele a resolver essa questão de uma outra forma? Ora, o tempo inteiro ele foi inspirado também a não tomar essa atitude. Quando Gamaliel conversou com ele, quando Abigail conversou com ele. Ou seja, ele tomou essa decisão baseada nos princípios materiais dele. Porque o que ele quer é ter uma projeção social, política e religiosa no meio que ele vive. Então, ele viu nesse massacre, ele viu nessa perseguição, o mecanismo, o meio onde ele ia ser respeitado dentro daqueles padrões que o grupo dele respeitava. E agora que ele está justamente entre a mulher amada e o que ele elegeu de importância para ele, ou seja, o cargo, ele está de olho no cargo que ele vai ocupar e que esta morte vai dar para ele uma visão diante do público. Então, nesse momento, olha, ele chama por Deus. E isso é um grande ensinamento, porque muitas das vezes nós tomamos as decisões precipitadas e quando elas descambam para o lado ruim e que a gente vai ter que arcar com a responsabilidade, aí nós fazemos como ele. Nós vamos a Deus. Ah, meu Deus, por que não me inspirou antes? Por que não me deu a ideia antes? E quantas pessoas deram ideias para o Saulo não ser tão intransigente? Pessoal, este momento é, assim, de grande importância para a nossa vida. Se nós aprendermos com esse ato aqui do Saulo, se nós aprendermos a conversar com Deus antes de tomada de decisão, nós com certeza decidiremos coisas muito melhores. E o Emmanuel continua, dizendo que ele sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail, o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. Veja que na cabeça dele, não passou a possibilidade dele renunciar ao cargo, renunciar ao troféu material, renunciar ao poder sócio, político, religioso, que ele estava conseguindo. Mas ele está renunciando ao amor. Então, ele está fazendo aqui a escolha pelas questões materiais, que é justamente a dor do Emmanuel, o mentor do Chico, que na reencarnação com o Públio Lentulus, que Jesus convida ele para seguir, ele olha para Roma, olha para Jesus, e elege ficar com Roma, com as questões materiais. E é o mesmo momento que o Saulo também está fazendo essa escolha, escolhendo o poder material. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado perreles criminoso. Arturido deixou-se ficar ali, como se força incoercível chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Gesiel exclamou a Abigail, beijando e regando de lágrimas a fronte do moribundo. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E soluçava. E o Estevam fala para ela, né? Estou bem, fazendo o possível por mover a mão quebrada e deixando perceber o desejo de acariciar os cabelos, como nos dias da meninice e da primeira juventude. E esse ensinamento também dessa união entre os dois. Que a referência é da mãe deles. Os dois têm uma referência muito positiva da mãe de incentivando a amizade dos dois, a oração em família. Então, fica esse ensinamento também para as mães, para as irmãs e os irmãos estreitarem esses laços de afeto. E ela diz, não chore, ele fala para ela, não chores, estou com Cristo. E aí a Abigail faz uma pergunta realmente assim que determina a vida dela agora. Ela pergunta, quem é o Cristo? Por que te chamam Estevam? Como te modificaram assim? E ele vai explicar para ela, embora ele esteja ali naquele momento agonizante, né? Com muitos sofrimentos. Ele fala para ela, Jesus é o nosso Salvador. E ele diz, agora chamam-me Estevam, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Então, ele aqui está explicando que essa mudança de nome se fez necessária, porque, lembra, que ele estava lá no navio como escravo, salvou um rapaz romano de uma doença, cuidou. E essa pessoa, como era muito rica, era uma pessoa de alta projeção na sociedade romana, libertou ele, mas pediu para que ele mudasse de nome para que ele não fosse mais reconhecido. E ele fala, né, perdoa-me, foi por gratidão que eu obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Este é um grande ensinamento. Vou repetir. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Então, que a gente medite, medite agora, o que você tem para agradecer da sua vida? Para quem você deve pedir agradecimento, falar sobre agradecimento? Porque nós somos tão ajudados. Quantas pessoas estão empregadas com seu salário, com a sua estabilidade financeira, e não se lembra de agradecer ao patrão? Quantos de nós olhamos, temos a visão, temos a fala, temos a independência, e nós nos esquecemos de agradecer a Deus por tudo isso? Então, que a gratidão, ela seja algo assim, corriqueiro em nossas vidas, que seja um hábito nosso agradecer. e aí o Emmanuel continua que ele vendo a irmã prosseguir em soluços, sei que vou morrer, mas a alma é imortal, sinto deixar-te, quando o mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. é interessante que aqui ele está falando sobre a imortalidade da alma, e às vezes muitas pessoas falam que na Bíblia, que Jesus não falava explicitamente isso, não falava porque isso era o comum, isso já se sabia sobre essa imortalidade da alma, tanto que o Velho Testamento ele está recheado de que? De recados dos profetas, das profecias que nada mais são do que as questões mediúnicas e quem é que passa as mensagens? Quem já morreu, mas continua vivo logo o imortal. E aí ela fala, ouve, Gesiel, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso, quem assim abandona um servo leal? Não será antes um senhor cruel? Então, esse questionamento que ela está fazendo aqui, ela está tendo uma visão materialista, como o Jesus que ele é o salvador, ele está deixando você sofrer, porque essa também era a visão dos judeus esperando o Messias, que o Messias viria para salvar só que dentro de uma visão material, de um bem-estar comportamental, quando na verdade nós estamos no mundo de provas e expiações, que é uma grande escola para a nossa evolução, e nós queremos ficar o quê? Sem estudar. Então, nesse momento, Emmanuel continua. não penses dessa maneira, Jesus é justo e misericordioso, prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. É interessante que esta é a última fala de Jesus, quando Jesus é crucificado, ele fala, ele tem a fala dele, depois ele aparece, e quando ele aparece, depois de morto, ele aparece espírito, a última frase dele, ele diz que vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então, o Gesiel, que é o Estevão, ele realmente compreende a mensagem de Jesus. mesmo. E ele continua falando aqui, mais tarde compreenderás, a mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. Então, ele resume para Abigail os ensinamentos do Cristo. Ele resume Jesus como? É justo e misericordioso. Ele mostra um Jesus o que? É parceiro, está junto. Quando ele diz Prometeu está conosco até a consumação dos séculos. E ele diz Mais tarde compreenderás, a mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. Que é justamente, ele fez uma grande síntese da proposta de Jesus, da vida de Jesus. E o Emmanuel diz que ele abraçava-o carinhosamente, desfeito em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevam se agitava em esforços supremos. E aí ele começa agora, embora ele resignado, ele conhecedor de si próprio, ele está vendo ali a irmã dele fragilizada, principalmente por ela não compreender Jesus. E ela ainda ter essa visão material da vida. E aí ele fala, com quem te deixarei? E ela diz, este é meu noivo, mostrando, apontando para o Saulo. Estevam contemplou sem ódio para ele e falou, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo há com o mesmo fervor, ser para ele a companheira amorosa e fiel. Nós estamos aprendendo aqui que o saber do Estevam, ele sabe sobre Jesus, ele sabe sobre ele. raciocina, ele vivencia a reencarnação, a imortalidade da alma. Ele sabe que ele é um espírito imortal e que ele está em provas e expiações, mas para ele tem muito mais do que isso. Então, ele tem uma visão puramente espiritual. Então, quando ele está olhando aqui para o Saulo, ele está vendo apenas um ser material e infantil. Como ele tem uma visão além, ele mesmo diz, olha, ele não é meu inimigo, ele é apenas um irmão. Está defendendo Moisés, mas quando ele conhecer Jesus, ele vai servir com o mesmo fervor, não com a mesma cegueira, e ainda pede para que ela seja boa com o Saulo. Então, nesse momento, ele dá um banho de sabedoria, ele se liberta, porque veja que ele não tem ódio nenhum, ele sabe sobre ele, então ele é um homem livre, e o Saulo, livre, materialmente, está completamente encarcerado na sua própria raiva. E o Emmanuel diz que a voz do pregador do caminho, porém, estava agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas da morte, contemplava Abigail fraternalmente internecido. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito, a compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mudanas, impressionava-o fundamente. Então, quem é que está com poder aqui? É o Saulo ou é o Estevão? Quem é que é o homem livre aqui, na verdade? E isso tudo por conta das questões da consciência. Então, que esse ensinamento fique para nós muito firmes, para que nós sejamos os donos das nossas mentes, que nós não permitamos ninguém se apoderar das nossas mentes e manipular as nossas emoções e os nossos sentimentos. Que esse ensinamento de tranquilidade, de paz, de perdão, esteja sempre em nossas intenções, nas nossas ações. Muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Música Música